Oi, pessoal, sou a Luísa Sade, sou jornalista no TAB UOL e na Universa UOL. E a minha dica para trabalhar melhor nessa quarentena é de não ter tanto a ambição de ficar 24 horas por dia se informando, ficar nas redes, até porque as coisas estão acontecendo demais nesse período, mesmo por conta da pandemia. A gente acha que às vezes está se entretendo nas redes e quando vem a gente está trabalhando realmente. Então, ter reservado algumas horas do dia para eu não me informar ou não usar redes como entretenimento tem me ajudado muito a trabalhar melhor quando eu retomo o horário de trabalho, porque senão eu não paro de trabalhar e acho que a gente precisa também dar aquela desconectada. É isso.